Nesse final de ano, estamos realizando retrospectivas, recuperando os principais fatos e momentos deste ano que está se encerrando. E nesta quarta-feira, vamos falar aqui do gabinete do prefeito municipal José Alberto Panosso, ouvindo o prefeito, ouvindo os secretários, para avaliarmos todas as principais ações realizadas ao longo deste ano. E nós queremos já também ressaltar que estamos transmitindo em várias plataformas, no AM1160 da Luz e Alegria, luzalegria.com.br, no aplicativo Luz e Alegria, pela FWTV e também no Facebook Rádio Complexo Luz e Alegria. Então sejam todos bem-vindos, podem acompanhar a partir de agora em todas essas plataformas, essa avaliação que vamos fazer do ano de 2018, do Executivo Municipal. E nós queremos começar essa conversa, começar essa avaliação com o prefeito José Alberto Panosso, que está aqui já saudando todos os secretários, um dia depois do Natal, o prefeito recebendo aqui a Luz e Alegria para avaliarmos este ano que está se encerrando. Bom dia, prefeito. Bom dia, Celso. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Luz e Alegria, da nossa querida comunidade fraderiquense, comunidade regional. Quero saudar aí a todos os nossos secretários, diretores, que compõem a nossa administração, a Prefeitura Municipal, aos nossos servidores. Enfim, a toda a comunidade, o nosso grande abraço, nosso carinhoso e efetuoso abraço. E ainda mais depois de um dia tão especial que nós passamos ontem, né? Um dia de um resgate de espiritualidade, de... eu sempre tenho falado e colocado para as pessoas que é tão importante uma data para a gente fazer uma reflexão na vida da pessoa. Então eu acho que vale a pena hoje, agora, nós colocarmos a nossa restropectiva de quais as nossas ações que nós desenvolvemos durante 2018. Então isso é extremamente importante. Cada secretário vai falar isso, vai falar dez minutinhos. E depois, no fecho final, eu vou comentar e podemos, inclusive, colocar algumas questões de algum futuro planejamento da nossa administração a partir de 2019. Perfeito. Daqui um pouquinho voltamos, então, prefeito, para a gente avaliar o ano de 2018 na ótica do prefeito municipal José Alberto Panosso. E como a gente vai ter aqui a presença de todos os secretários, eu quero começar imediatamente aqui com a secretária de Educação, a Carmen Jovenardi. Professora Carmen, quero cumprimentar a senhora. Secretária, tudo bem? Muito bom dia. Tudo bem, Celso. Bom dia a toda a comunidade federiquente. Estamos aqui para um pequeno relato das nossas ações devolvidas neste ano de 2018. Vamos começar, secretária. O que a senhora poderia destacar das principais ações da Secretaria de Educação? Como eu assumi a Secretaria Municipal de Educação em maio de 2018, tivemos muitas necessidades de enviar esforços na estruturação das escolas de educação infantil, visando efetuar melhorias na infraestrutura das mesmas. Também, Celso, essa tal situação se reforçou à realização necessária de diagnósticos e ações sistemáticas, e a reestrutura de espaços, visando implementar vagas nas escolas de educação infantil, a qual enviamos no período de maio a julho deste ano, 99 vagas para esta demanda, que está sempre crescente e instável. Muito nós temos a saber ainda, mas a administração, através da Secretaria, está atenta a essas necessidades, ressaltando a importância do poder público, com muita segurança nos apoiando e sinalizando ainda o que a gente pode mudar, ou melhorar, e de modo especial no processo das vagas de 2019, visando oportunizar a equidade das mesmas. Também tivemos o importante apoio do Conselho Municipal de Educação, nos acompanhando na regulamentação da documentação das escolas públicas particulares, atuando com comprometimento no que compete a ele. Também atuamos no fortalecimento no processo de formação de nossos professores da rede municipal, e ampliamos também a toda a comunidade, através da realização do primeiro seminário de mediação de conflito no âmbito escolar, com parceria com a URI, com o Ministério Público, o que logrou muitos êxitos e acolhidos aos anseios da comunidade educativa. Outras realizações, ações realizadas nossas, é o primeiro seminário regional também de educação fiscal, início do programa Olhão Faz a Vida, através da CICRED, com formação voltada para o trabalho de projetos interdisciplinares, já duas e três escolas municipais, o estudo da base também nacional, comum curricular, em parceria com a rede estadual, com a educação, através da vigésima coordenadoria, e também a reunião com a equipe pedagógica da nossa secretaria, da ESMEM. Sobre a base curricular comum, secretária, é um processo que está sendo construído na realidade. Está sendo construído, está ainda até a metade do ano, final do ano que vem, se pensa que se conclui ela. Teremos mudanças significativas, importantes, porque a senhora já tem conhecimento, porque está acompanhando. Sim, tem bastante mudanças na atenção das escolas, cuidados básicos com as crianças, com o autismo, a prática de inclusão social na educação infantil, também a reestruturação do político pedagógico das escolas de educação infantil, das escolas municipais. E nós também tivemos esse ano a oficina de cotação de histórias. Tivemos treinamento e capacitação também das nossas merendeiras das EMEIs, das EMFs, palestras motivacionais também com a equipe da secretaria, com funcionários da secretaria. A proposição e constituição da nossa equipe multidisciplinar, que já está atuando com assistência social, com a fonoaudióloga, e ainda nós estamos encaminhando outros cargos da equipe, de profissionais que deverão formar essa equipe para o ano de 2019, para o próximo ano. A implementação também de reunião nas escolas e organização das horas-atividades, também foi uma das coisas que os professores tinham adquirido, depois tinham tirado deles, e então foi uma das coisas que eles reivindicaram muito e de maio para cá a gente conseguiu reorganizar essas horas. A participação também da equipe da ESMEC nas horas culturais, nos eventos culturais, como a Feira do Livro, o 7 de setembro, o Frederico Elus também estivemos bastante presente. E a educação municipal ainda é um grande desafio em relação às EMEIs e às EMFs. Contudo, temos condições de proporcionar qualidade das ações pela equipe de profissionais que a rede é constituída. Somando esforços, otimizando o tempo, investindo com planejamento, haveríamos de traçar dias melhores do ano de 2019. A ESMEC agradece com imensa alegria a toda a comunidade escolar, com quem vicia no seu bom esforço, na tarefa conjunta com família e escola, na formação dos nossos alunos. E desejamos a todos um novo ano repleto de realizações. Secretária, eu quero abordar alguns assuntos que foram bem importantes, bem pautados, que a senhora também dedicou um bom tempo na sua atividade como secretária da Educação. Essa questão das vagas, a geração de novas vagas, o atendimento de algumas regras que foram discutidas no âmbito da sociedade, no Ministério Público, da Secretaria. Se avançou suficientemente? Acho que essa é uma questão que está resolvida já para 2019. Olha, Celso, assim, no momento que surgiu todo esse processo, essa reivindicação, e a gente agradece muito ao Poder Público para essa atitude também, junto com o Poder Público, com a Secretaria, a gente direcionou, eu acho sim, que nem eu estava dizendo, para ir cuidar das mesmas, que a gente está bem contente, bem seguro, e esse virou um projeto de lei também, que daqui para frente, então, todos os anos, não vai ter mais esse processo que vai ter que ser feito. E nós estamos com a comissão ainda, no trâmite, a gente recebeu envelopes com documentos que faltaram, e tivemos que chamar os pais, e eles tinham, na verdade, já no edital dizia que era 48 horas, então a gente respeitou essas 48 horas, então, a partir de amanhã, a comissão retoma as atividades, e a gente tem esse prazo, que é até 15 de janeiro, para concluir, né, dar a listagem. Mas a gente, assim, no momento, a gente está bem feliz e bem seguro, sabe, que está fazendo a coisa certa, né, que já viria, tempos atrás, deveria ser feito, mas nunca é tarde para se colocar as coisas no lugar. A senhora falou que foram geradas mais 90 vagas? 99 vagas. 99. 99 crianças, a gente colocou de maio a julho, eu entrei em maio, e de maio a julho a gente colocou. Ampliamos duas salas de aula, três salas de aula, né, nas escolas, na João Paulo e na Santa Luzia. E ainda há uma demanda por mais vagas, a senhora? Sim, sempre há, né, é uma demanda crescente, e sabe, nunca a gente vai atingir a todos, né, porque graças a Deus, nascem crianças todos os dias. E o município cresce, inclusive, em população, né? Também, com certeza. A senhora falou em eventos culturais também, é importante que a gente ressalte também, a senhora falou na Feira do Livro, foi um evento de sucesso, foi um evento que esteve dentro da sua expectativa? Sim, a Feira do Livro surpreendeu, né, assim, a gente faz ela sempre com muito carinho, com muita atenção, né, porque é um momento ímpar também para a comunidade, né, e essa feira, assim, a gente, com certeza, foi um sucesso. Maravilha. Secretária da Educação e Cultura, Carmen Giovenatti, obrigado pela sua presença aqui neste projeto de retrospectiva da Luz e Alegria. Um feliz ano novo, secretária. Obrigada, realmente, para ti, Celso, para toda a comunidade que eu digo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela sua presença aqui nesta manhã. Obrigada. Obrigada. Obrigada.